O inverno ainda nem chegou e os casos de gripe já se espalham por todo o país. A campanha de vacinação foi antecipada esse ano. Vamos saber como está a imunização em Santa Catarina. Qual a importância de se vacinar? Quem deve receber a imunização? Como fazer? Todas essas informações e muito mais a partir de agora no Nossa Saúde. Vem com a gente! E para falar sobre esse assunto eu recebo agora de forma virtual a Arielle Fialho, que é gerente de doenças agudas e imunização da DIV. Arielle, muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Olá, imagina a gente que agradece pela oportunidade de estar trazendo e fazendo promoção à saúde da população. Informações corretas são sempre bem-vindas. E como é importante nessa questão da informação correta de qualidade, não é mesmo, Arielle? Vocês têm convivido também e têm sido afetados, muitas vezes por conta de fake news, não é? Muito importante. Por isso, esses espaços nos ajudam muito nesse sentido, né? Para a gente estar aí nesse combate, essas notícias falsas que acabam afetando aí, infelizmente, né? Hoje a gente vai conversar um pouco de influência, da vacina, então acaba afetando de um modo geral aí a credibilidade da população pela circulação dessas notícias que não são verídicas. A campanha de vacinação contra a gripe esse ano, ela foi antecipada. E o porquê dessa medida? Foi, né? A gente já iniciou com a vacinação, porque a gente tem visto um aumento de número de casos de influência, de gripe, já desde o início do ano, né? Os casos geralmente começam a acontecer no período sazonal, que é quando a gente começa agora outono, inverno, mas nesse ano não, tá diferente. Então a gente já tem um número elevado de casos de doenças e aí, por essa razão, o Ministério da Saúde conseguiu aí antecipar para alguns estados, né? Dentre eles, o nosso estado. Arielle, e qual a importância de tomar a vacina antes da chegada do inverno? Justamente para estar protegido e não correr o risco de estar tendo a doença quando ela começa a ter uma circulação maior, né? Como foi comentado. Então a gente já tem um aumento no número de casos, já desde janeiro, que se a gente comparar esses números no mesmo período do ano passado, já é três vezes além, né? A gente já tem aí 256 casos que são já hospitalizados, né? Foram casos graves. E a tendência é aumentar essa circulação no período de sazonalidade. Então, quanto antes a gente tomar a vacina, antes nós vamos estar protegido, principalmente para gravidade e para óbitos, né? Acho que é importante lembrar aí que a partir do momento que a gente toma a vacina, o organismo vai demorar uns 15 dias para começar a ter a proteção adequada. Então, por isso aí, mais uma vez, a importância da gente estar se vacinando antes. A gente já tem sobrecarga por outros vírus na saúde, por outros vírus que circulam, então a gente precisa estar diminuindo isso e a vacinação é uma importante aliada para evitar o agravamento da doença. E essa vacina, ela deixa a pessoa imunizada com relação a quais vírus? Ela protege contra três tipos de vírus da influenza, né? São vários que circulam, mas são os principais, que é o AH1N1, o AH3N2 e um tipo do vírus da influenza B. Então, hoje, desse número que eu coloquei, né? Desses 256 casos que a gente já tem grave, a maioria é de AH1N1 e AH3N2, que são componentes que estão na vacina. Então, a gente precisa estar, assim, se vacinando, né? Os grupos prioritários, que são aqueles mais suscetíveis ao agravamento da doença, precisam estar se imunizando aí o quanto antes. E esses vírus que estão circulando nesse ano, eles são os mesmos que estavam presentes no ano passado? Houve alguma modificação, mutação ou não? São o H1N1 e o H3N2, eles já circulam, né? Há vários anos. Até é importante trazer aqui, pegando esse gancho, né? Da importância de a gente estar se vacinando todo ano, né? Porque todos os anos a gente tem que repetir a vacina da influenza. Porque ela é realmente preparada, atualizada, de acordo com o que está circulando. Então, a vacina hoje, ela tem os vírus circulantes, principalmente já, que já vem do ano passado, né? Para ser mais efetiva. Então, a gente tem aí os mesmos vírus do ano passado circulando. E como é que está o cronograma da vacinação? Nós estamos na metade de abril, quem é que está se vacinando nesse momento? E quais são as próximas etapas? A gente tem aí a campanha prevista até o dia 31 de maio, para os grupos prioritários, né? Infelizmente, aí percebemos que a procura não está adequada. Alguns grupos que são ainda os principais, que devem se imunizar o quanto antes, como as crianças e as gestantes, ainda estão a mais baixo, né? Então, a gente reforça a importância de estar se vacinando o quanto antes. Agora, vocês fazem a parte de vocês que está oferecendo a vacina, que está disponibilizando isso. E é importante que as pessoas também façam a parte delas. Quer ir, né? Participar do dia D, quer ir até os postos, o posto de saúde mais próximo da sua casa. É preciso que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação, não é mesmo, Marielle? Isso mesmo, né? É uma vacina que a gente tem gratuitamente nas unidades de saúde, em uma campanha que já tem aí 25 anos, pelo menos, né? Anualmente. Então, é uma vacina que já é eficaz, ela é segura e está disponível para a população, primeiramente aí para os grupos prioritários. Então, por que não... Por que deixar de se vacinar, né? Se está ali. E aí a gente, às vezes, por... Enfim, por N motivos, não se imuniza e pode, infelizmente, adoecer e até mesmo se tornar um caso grave da doença. Você falou sobre os grupos prioritários, né? Você citou aí crianças e gestantes. E mais, quais os outros grupos, por favor? Então, a gente tem aí em torno de 3 milhões de pessoas no Estado pertencentes aos grupos prioritários, né? Eu citei um dos principais que estão mais baixo em cobertura vacinal, mas outro grupo também que é muito importante, inclusive analisando os óbitos que a gente já teve pela doença aqui no Estado neste ano, são os idosos, né? De 19 óbitos que a gente tem até o momento, 16 foram em idosos. Então, mais uma vez, né? Acaba sendo repetitivo, mas é importante que a população perceba... É importante reforçar a informação, com certeza. Que precisam estar se protegendo. Então, além de gestantes, das crianças, dos idosos, também estão as puérperas, né? São aquelas mães que tiveram bebê até 45 dias após o parto, os povos indígenas, os quilombolas, caminhoneiros, força de segurança, o sistema prisional, os detentos, enfim, são praticamente aí 3 milhões de pessoas. A lista é bem grande, né? É bem grande, é. A gente acaba não gravando todos os grupos, mas... Os principais são esses, né, Ariella? Os principais são esses, né? Isso, nós, os trabalhadores da saúde também, né? Os professores, enfim, é uma lista bem vasta e é importante aí que a população, então, fique atenta e se pertence a um grupo prioritário que procure pela vacina. Você falou que a campanha, ela vai até o dia 31 de maio. Após isso, há previsão de liberar a vacina para outros grupos, para o restante da população, como tem acontecido nos demais anos? Até o momento, a gente não tem informação se vai abrir, né, para toda a população, mas o que a gente prevê, pretende, e o objetivo da campanha é justamente dar prioridade para esses grupos. Então, se a gente vai até dia 31 de maio e tem uma cobertura adequada, que é esse o objetivo, a gente não vai ter vacina excedente para estar abrindo para a população de um modo geral, né? Então, vai depender muito aí do andamento da campanha. Mas, mais uma vez, né, a gente precisa estar inicialmente imunizando as pessoas que têm maior risco para estar agravando pela doença, ou até mesmo, né, alguns profissionais, porque a gente não pode parar com os serviços, né? A questão dos caminhoneiros, dos trabalhadores da saúde, dos professores, então, também para estar diminuindo aí a abstinência, o trabalho pela falta, a abstenção do trabalho pela falta de saúde, né, por estar doente. Exato. E as pessoas que estão fora desses grupos prioritários, elas, se quiserem tomar a vacina, elas têm à disposição na rede privada, não é mesmo? Exatamente. A rede privada também oferta aí, tanto a vacina, a mesma que a gente tem na rede pública, que são as que protegem para os principais tipos que estão circulando, e também tem a oferta de uma vacina que é tetravirão, né, que tem uma cepa a mais. Explica para a gente, né, por que as crianças, elas precisam tomar duas doses da vacina? Então, quando muitos estudos vêm demonstrados, né, e toda vacina, quando ela entra no programa, quando é liberada para a utilização, no modo geral, ela passa pelos, pela farmacovigilância, né, pelos estudos pós-comercialização. Então, já tem, os estudos demonstram que, quando a criança, ou quando tem o primeiro contato com o antígeno, ela não é tão eficaz quanto se tiver novamente o contato. Então, hoje, uma criança que nunca tomou a vacina, ela vai ter uma resposta muito mais eficaz, ela vai ficar muito mais protegida se ela receber dessas, em duas doses, né, então, porque ela vai ter o primeiro contato, vai receber a primeiro ali, proteção, mas quando for repetida uma nova dose, isso vai aumentar ainda mais a eficácia, porque ela já teve contato com o antígeno, né, contato com a vacina. Mas já no ano seguinte, como já teve ali o contato, começa a ser dose, uma dose só anualmente. E ela toma uma dose, quantos dias depois ela precisa repetir? Esse intervalo é, no mínimo, de 30 dias. Mas é importante, até, né, pegando essa, essa linha, que ela só vai estar realmente protegida após essa segunda dose, né, então, precisa concluir o esquema. Se, porventura, a mãe, o responsável, né, o pai, enfim, não conseguiu exatamente 30 dias depois, não tem problema, vai mesmo assim, mesmo que tenha passado os 30 dias, para concluir o esquema. O ideal são os 30, mas se passar, não deixa de fazer. Não tem nenhum problema, o importante é que garanta as duas doses para a sua criança, né? Exatamente, concluiu o esquema. Ariely, muitas pessoas falam que fazem a vacina da gripe e acabam pegando a doença. Isso é fato ou não? A vacina não provoca a gripe? Isso não acontece, né, a vacina da gripe é uma vacina inativada, ou seja, ela não tem esse poder, né, ela não vai replicar o vírus dentro do nosso organismo. Às vezes, a pessoa, quando vai tomar a vacina, já estava incubando alguma doença, algum, né, algum vírus respiratório, e acaba coincidindo de começar com sintomas, mas não, a vacina não tem, não tem essa capacidade de tornar ou de deixar a pessoa doente da gripe. Mas, infelizmente, a gente escuta muito, né? Tomei a vacina e fiquei gripado, não quero mais. É bem comum. Exato, mas não, certamente não foi da vacina, né, foi um evento coincidente. A vacina, é claro, ela pode trazer alguns efeitos colaterais, alguns eventos adversos, como qualquer outra vacina ou medicamento, né, geralmente a pessoa vai sentir dor no local da aplicação, pode ficar vermelho, ou pode ficar dolorido, e tende a ser limitado, né? Dura ali no máximo dois dias, mas a doença em si, ela não tem essa capacidade pra conseguir, ela não é tão forte assim. Não, que vai provocar a gripe, né? Na doença, exato. Ela é forte pra proteção, mas não pra proteger. Sim, com certeza. Não pra provocar a doença. Pra provocar a doença, né? Ela é forte na proteção, é isso aí. Exatamente. Ariely, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. A gente vai agora, então, pro intervalo, e na sequência a gente volta com muito mais informações pra você. Vamos falar sobre prevenção. Até lá. Voltamos com a nossa saúde, seguimos o nosso bate-papo, hoje falando sobre a vacinação contra a gripe, nossa conversa aí com a Ariely Fialho, da Divi. Ariely, pra quem é contraindicada a vacinação? Tem algum grupo que não pode receber a vacina? Hoje a contraindicação absoluta da vacina seriam as crianças menores de seis meses de idade, então não tem indicação pelo laboratório produtor, além das pessoas que, porventura, quando fizeram a vacina, uma primeira vez, tiveram alguma reação anafilática. Então, essas seriam as contraindicações, né? Não deve fazer a vacina de jeito nenhum. Mas a gente tem aí também algumas precauções que a gente orienta, né? Uma delas, por exemplo, é se a pessoa, no momento adulto, criança, adolescente, independente da idade ou do grupo, esteja naquele momento com alguma doença aguda, com estado febril agudo, né? Apresentando febre, já um mal-estar, que não faça a vacina. Por quê? Porque aí pode estar atribuindo, né? Como a gente falou, a vacinação, né? Então, a vacina, ela não vai causar a doença, mas pode se confundir. Então, a gente impede que, se tiver com algum sintoma gripal, principalmente apresentando febre, que aguarde aí a melhora do quadro pra fazer a vacina. Outra recomendação, como precaução, é se a pessoa tem alergia grave a ovo, mas a alergia é aquela que não pode comer ovo de jeito nenhum, né? Às vezes a pessoa diz que tem alergia a ovo, mas come um bolinho que vai ovo, come de um jeito ou de outro, aí não tem problema. Mas se tiver uma alergia grave, não come ovo de jeito nenhum, o ideal é que se faça aí a vacina num local que possa ser mais assistido, né? Mas seriam mais como precauções. Então, a contraindicação mesmo são pra crianças menores de seis meses e pra aquelas pessoas que já tiveram anaflaxia em dose anterior. Ou seja, um público bem restrito, né? A maioria da população deve se vacinar. Pode, deve, exatamente. E não tenha a idade finita, né? É isso aí. Até a idade que tiver. É isso aí, pra se proteger. Agora, Ariely, nesse momento em Santa Catarina, a gente tá lidando aí, né? Com casos de dengue, muitos casos, mortos, a gente tem casos de covid e gripe, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação toda? Então, vários vírus circulando ao mesmo tempo, com sintomas semelhantes. Então, em alguns momentos, realmente é só um exame mais específico que vai definir o que aquele paciente tem naquele momento. E aí, o que a gente traz como principal diferença entre essas doenças, né? A gente tem a covid e a influência são sintomas gripais. Já é mais difícil ainda de estar definindo uma e outra. A influência é uma que dá uma febre alta já de início súbito. A covid não necessariamente, né? E a diferença pra dengue, a dengue não tem sintomas gripais. Então, ela não vai ter tosse, coriza, aquela incomodação na garganta. Então, essa é a principal diferença falando de dengue e doenças de vírus respiratórios. Agora, realmente, entre covid e gripe, a gente precisa ir um exame mais específico pra saber qual é, né? Pra poder tratar melhor, né? De forma mais adequada e mais assertiva. Exatamente. E a pessoa, ao perceber os primeiros sintomas da gripe, coriza, tosse, enfim, dor no corpo, ela já deve procurar um posto de saúde? Qual é a orientação? Se perceber esses sintomas intensos, né? Até aí, é uma diferença também da gripe pra um resfriado comum, por exemplo. a gripe, ela tem sintomas mais intensos. Então, a pessoa vai se sentir mal, né? Ela não vai conseguir realmente, talvez, ir pro trabalho, ir pra escola, enfim. Então, que sim, que procure uma unidade de saúde, né? Que ali já vai ter o primeiro atendimento. Que é muito importante também, já tá se hidratando, né? Hidratação aí faz parte e ajuda pra tudo, né? Então, que sim, apresentando sintomas mais intensos, febre alta que não reduz, que já procure um atendimento numa unidade de saúde, né? Num posto de saúde. Quais são as principais diferenças entre um resfriado e a gripe? O principal é a intensidade mesmo, né? A gripe, ela já começa com uma febre alta, com uma dor mais intensa no corpo, vai persistir por mais dias, né? Já o resfriado, não. Você pode ter uma febrícula, pode ficar com uma coriza, mas você vai conseguir continuar com as suas atividades, né? com o seu dia a dia. E a gripe, ela vai te... Vai te... Abater, né? Isso, vai. Vai abater mais, né? Vai te derrubar. Vai prostrar, é. Vai deixar mais abatida, exatamente. Praticamente, você tem que ficar de cama, né? Porque fica inviável fazer as tarefas do dia a dia. Isso, fica... Dor no corpo, febre, né? Fica complicado mesmo de seguir com as atividades. Em média, quantos dias que durei esse ciclo do vírus da gripe? Ele varia, né? De pessoa pra pessoa, mas ele fica de sete a dez dias. Essa é a média. E aí é outra diferença, né? Com o resfriado comum, que geralmente vai passar aí dois, três dias, a pessoa tá 100%. Já a gripe, não. A gripe, você vai ter que se cuidar um pouquinho mais, ficar um tempinho mais ali afastado dos seus afazeres, né? E aí, claro, sempre de olho, atento ao agravamento dos sintomas, né? Agravou, retorna pra unidade de saúde pra dar, pra ter o manejo correto aí, pra não correr risco de ter que, às vezes, hospitalizar, né? Enfim, tem esse cuidado. E aí voltamos mais uma vez pra vacina, né? Se a gente tem a vacina em dia, esse risco do agravamento diminui. Quais são as principais complicações que podem adivir de uma gripe mal curada, de uma gripe não cuidada, né? Como é que ela pode evoluir? A gente tem visto aí evoluir pra pneumonia, principalmente, né? Ou até que pneumonia, às vezes, já gera pra um quadro mais grave, inclusive de sepsis, ou uma sinusite, uma dor no ouvido, bronquiolites, enfim, uma série aí de complicações que possam vir. complicações não tão graves, complicações mais graves, como eu falei da pneumonia, da sepsis, chegar à insuficiência respiratória, ter a falência de múltiplos órgãos. Então, a gripe não é brincadeira, né? A gripe é uma doença, sim, que pode levar à gravidade, principalmente naqueles grupos que a gente conversou, né? São os grupos mais suscetíveis, as crianças, os idosos, as gestantes. Então, vamos nos vacinar e aí ter os demais cuidados também contra a doença. Isso que eu ia te perguntar, né? A vacina é a principal arma, mas quais os cuidados que a gente pode ter no dia a dia, principalmente nesse momento onde há muitos casos, né? Pra evitar a contaminação pelo vírus da gripe. Olha, um cuidado bem básico, que às vezes a gente esquece, vai deixando, é a lavagem das mãos, né? É simples, então a gente precisa estar lavando sempre as nossas mãos, se não tem naquele momento, né? O alquim gel, acho que ele veio pra ficar. Sim, com a Covid a gente aprendeu muito isso, né? E tá meio que desaprendendo agora a lavar as mãos mais vezes, né? E aí começa a voltar a circulação das doenças, né? Que tem essa transmissão direta, né? Então, a pessoa, quando ela tá doente, e às vezes não sabe, continua circulando, espirrando, tossindo, ela acaba levando aí esse vírus, né? Pros objetos, pras bancadas. Outra pessoa vai lá e toca, e vai coçar o olho, coçar o nariz, enfim, e aí começa e vai do ciclo de transmissão, né? Então, a lavagem das mãos, extremamente importante. Manter aí os ambientes abertos, né? Arejados. Agora no inverno a gente tem essa mania, fecha tudo porque tá frio, não. Vamos manter circulando, manter arejando, tá sempre hidratado, né? E ter esses cuidados aí de limpezas, de bancadas, principalmente às vezes quando a gente vai aí nos lugares que a gente pega em corrimão, que muita gente pega, tá novamente aí com o alquinho gel junto, né? Se você tá com sintomas de gripe, tá com tosse, tá com espirro, tá com coriza, usar a máscara, isso também é importante pra você evitar de estar transmitindo pras outras pessoas. Então, a gente tem aí, manter a alimentação saudável, atividade física também sempre, isso é muito importante pra gente manter a nossa saúde em dia. A etiqueta da tosse também, né? Vamos relembrar a etiqueta da tosse? Vamos lá, então. Então, sempre que a gente tá tossindo ou até mesmo espirrando, pra gente colocar o antebraço, né? Vou espirrar, vou tossir aqui na minha roupa, no antebraço, por que não assim, com a mão? Justamente porque a nossa mão vai ser, vai tá transmitindo, né? Eu tô aqui, espirrei na minha mão, de repente eu tô indo, passando num local, pego num corrimão, ou numa maçaneta, numa porta, outra pessoa, porque as gotículas, né? O vírus permanece na superfície por um determinado tempo e aí a outra pessoa vai se contaminar. Então, se a gente, se eu não tô utilizando máscara naquele momento, né? Vem uma tosse repentina ou um espirro, sempre colocar aqui no braço, né? Pra gente não utilizar as mãos neste momento. Vocês também estão aproveitando essa campanha de vacinação contra a gripe pra vacinar as pessoas contra o tétano, a difiteria, é isso mesmo? E também, eu acho que é importante frisar que as pessoas podem acabar atualizando aí a sua carteirinha de vacinação, né, Ariely? Isso mesmo. A gente já tá num quarto ano fazendo essa mobilização estadual da vacinação contra o tétano, principalmente. É uma vacina que é tétano e difiteria. Por quê? Porque parece uma doença banal quando a gente fala em tétano, nossa, né? Será que ainda tem tétano acontecendo? Tem. E o tétano é uma doença de alta letalidade, ou seja, quem pega tétano tem uma grande chance de morrer por tétano. E a gente teve casos, tanto casos da doença que evoluíram bem, quanto óbitos por tétano no estado. E é uma vacina que já tá há muitos anos no calendário, é pra praticamente todas as faixas etárias, porque começa lá na rotina aos dois meses de vida da criança, se a gente precisa tá fazendo reforços a cada dez anos. E aí, o que que acontece, o que que a gente tem visto quando faz essas mobilizações? Que as pessoas realmente só vão fazer a dose ou nessa época, ou tem o esquema primário e não tem esse reforço a cada dez anos. Inclusive, a doença, se a gente for ver, o público mais acometido são os adultos, né? Que não estão fazendo mais o reforço a cada dez anos. Então, a gente chama aí a população, chama a atenção também pra doença do tétano. E a gente sempre recomenda, né? Foi até uma sala de vacina, aproveita e coloque aí o calendário vacinal em dia. A gente tem vacina pra todas as idades, né? Específicas pra cada idade. Então, aproveita a oportunidade e já coloque em dia o calendário vacinal. E quem não lembra se fez a vacina da difteria, do tétano, se não lembra, se não tem nenhum comprovante, né? Se às vezes nem lá no postinho que costuma fazer não consegue resgatar o histórico, a pessoa é considerada não vacinada. E aí ela vai fazer o esquema de acordo com a faixa etária. E isso vai valer pra qualquer vacina também do calendário, né? Primeiro a gente tenta buscar o nosso histórico lá no posto de saúde, ou ver se tem uma carteirinha guardada, mas se não tiver você reinicia o esquema de acordo com a sua idade e isso não trará prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, né? É melhor que a gente tenha vacina, tenha certeza que foi vacinado do que a incerteza de que não 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 tem o esquema. De ficar sem a proteção, né? Exatamente. Ariel, nosso tempo tá encerrando aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pros nossos telespectadores e fizesse as suas considerações finais. A gente gostaria de aproveitar então aqui esse tempo e chamar a população, né? Como a gente conversou aí ao longo do programa, a gente tem a vacina gratuitamente nas unidades de saúde, ela protege contra o agravamento da doença, uma doença que já está circulando aí desde o início do ano no estado. Então aproveitem a oportunidade, vão se vacinar, né? Se pertence ao grupo prioritário, vacine-se o quanto antes. Ariel, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde, um grande abraço, uma boa campanha pra você, sucesso e que realmente as pessoas em casa se conscientizem e se vacinem. Obrigada também, a gente agradece, né? Mais uma vez aí pela oportunidade desses momentos. Tchau, tchau, então. Vamos encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações pra você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho